Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Sim, Caixa Lança mais uma versão do seu cartão sem anuidade agora com a bandeira Visa pois é, era Elo, agora tem Elo e Visa sendo Visa a principal bandeira agora da Caixa é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, a assessoria de imprensa da Visa mandou uma nota para o nosso canal vamos a ela então Caixa Lança Sim, Visa para impulsionar a inclusão digital e financeira do Brasil olha que interessante o que eu vou falar para vocês aqui agora prestem em mente, Danilo, me coloque na metade da tela e coloque este assunto no outro canto para que a galera me observe gente, olha isso aqui interessante Caixa Lança, Cartão Visa Sim, para impulsionar a inclusão digital e financeira do brasileiro prestem bem atenção esta é a parte mais importante que vocês irão ver nessa matéria sabe por quê? o que eu vou falar aqui agora ele vai, esse cartão ele vai quebrar muitos outros cartões do segmento Gold prestem atenção novidade anuidade zero e conta com benefícios como seguros, proteção de preço proteção de compra e garantia estendida o cartão é internacional, então vamos a nota São Paulo a Caixa Lança é uma solução que facilita a inclusão digital da população com pacote de benefícios que valoriza o pagamento eletrônico trata-se do cartão Caixa Sim Visa cartão de crédito e sem anuidade e com taxas de juros reduzidas o Caixa Sim Visa pode ser utilizado para compras em lojas físicas ou internet através de mais de 60 milhões de estabelecimentos espalhados pelo mundo que aceitam Visa o cliente recebe gratuitamente mensagens SMS com informações sobre despesas realizadas e tem acesso a diferentes serviços no aplicativo Cartões Caixa tais como acompanhar despesas em tempo real, acessar fatura, solicitar cartão adicional, consultar o limite disponível entre outras funcionalidades a Caixa vem buscando soluções de pagamento que atendam as necessidades aos interesses dos clientes disponibilizando um produto diferenciado, sem anuidade, com taxa de juros reduzidos e alinhado ao contexto atual este é um cartão que pretende surpreender nossos clientes desta forma, o cartão de crédito Caixa Sim se posiciona como produto importante no mercado de pagamento brasileiro diz Henrique Holtz Jr. diretor executivo de cartões de pagamento da Caixa o produto oferecerá aos clientes também proteção de preço, proteção de compra, garantia estendida original além disso, o portador Caixa Sim Visa terá acesso a várias promoções disponíveis na plataforma Vaide Visa acreditamos muito na força da solução por ser um canal de entrada de muitas pessoas no mundo financeiro e digital além disso, conseguimos reunir em um só produto diferenciais da Visa como segurança e comodidade contra Eduardo Barreto, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Visa no Brasil Para que vocês saibam, o cartão Caixa Sim você também pode solicitar cartões adicionais o cartão não tem anuidade nenhuma portanto é um cartão da versão internacional onde o cliente terá os benefícios do Visa internacional além de serviços da Visa Gold ou seja, um ótimo cartão dentro de um cartão internacional e sem anuidade muito importante esse primeiro passo que a Visa fez aí junto com a Caixa Econômica é um cartão muito bom mesmo ainda mais com os benefícios que eu acabei de falar para vocês eles tem ele na versão internacional Elo e na versão internacional Visa está aí para vocês a novidade da Caixa Econômica junto ao nosso canal cartões de crédito, alta renda, nota enviada pela equipe da Visa está aí para vocês em primeiríssima mão essa novidade da Caixa com a Visa pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje, pessoal de Curitiba está chegando frio, hein? um abração para todos vocês Apucarana, ligados aqui no canal vamos para Minas e Patinga um abraço para todos vocês Governador Valadares um abraço para todos vocês e BH um abraço para todos vocês Belo Horizonte, hein? Passos de Minas um abraço para vocês também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus